Localizada na América do Sul, a Argentina possui uma extensão territorial de 2.700 quilômetros quadrados e uma população de aproximadamente 40 milhões de habitantes. O país possui o terceiro maior contingente populacional sul-americano, inferior apenas ao Brasil e à Colômbia. O país vem lidando com uma inflação descontrolada. O aumento de preços é de 138% nos últimos 12 meses. Essa crise de custo de vida deixou 40% da população na pobreza. A forte dependência do dólar no país afeta o câmbio e a inflação. O país depende de importações para a sua indústria, e as exportações de commodities agrícolas fornecem dólares. Quando as exportações vão bem, a entrada de dólares no país, já quando não há um mercado cambial enfrenta pressões. A Argentina mantém dezenas de taxas de câmbio, visando controlar a saída de dólares do país, e ter opções mais baratas para comprar a moeda. O governo enfrenta a pressão do FMI para unificar as taxas de câmbio, mas teme um impacto adicional sobre a inflação. A questão cambial é um tema central na corrida presidencial. A escolha entre a estabilidade monetária, o equilíbrio fiscal e até mesmo uma eventual dolarização da economia é um dilema para o futuro da Argentina. A Argentina tem um problema recorrente de alta inflação há décadas, gerado em parte pela tendência dos governos de imprimir dinheiro para financiar altos gastos públicos. Isso leva, como acontece agora, à desvalorização do peso. Por isso, os argentinos usam o dólar como referência de preços e como uma moeda de poupança. A indústria nacional também é fortemente dependente de insumos importados. Mas a crescente demanda por dólares em um país que não os produz criou repetidamente um problema conhecido tecnicamente como restrição externa. Os dólares não são suficientes, e isso cria uma crise. Para tentar conter a saída de divisas e preservar as reservas do Banco Central, os vários governos que estiveram no poder nas últimas duas décadas, tanto que xeristas quanto macristas, aplicaram restrições à compra de moedas estrangeiras, conhecidas localmente como as cepos. Quais são os seis tipos de dólar na Argentina? Então temos, o dólar poupança, dólar blue, dólar cartão, dólar turista ou catar, dólar bolsa e dólar CCL. No cenário político argentino, o último pleito foi marcado por expectativas e tensões. Os resultados das eleições de 19 de novembro de 2023 foram reveladores, definindo o futuro político do país pelos próximos anos. O próximo presidente a ocupar a Casa Rosada, sede do poder executivo na Argentina, Javier Milley. Milley propõe dolarizar a economia. A ideia seria deixar de usar o peso e passar a adotar o dólar nas transações. Além disso, prevê o fim do BC argentino. Deixe aqui nos comentários que você acha disto. A cultura argentina é formada por elementos das culturas dos povos nativos sul-americanos e europeus, principalmente. Uma das principais formas de expressão cultural na Argentina é a música. O país é internacionalmente conhecido pelo tango, ritmo que nasceu em Buenos Aires no século XIX a partir de influências caribênias, europeias e africanas. A produção cinematográfica argentina tem grande importância para a indústria na América Latina e tem ganhado cada vez mais espaço nos principais festivais internacionais de cinema. Quais são os principais pontos turísticos da Argentina? Casa Rosada, Obelisco, Plaza de Maio, Puerto Madeiro, Cemitério de Recoleta e Caminito, Cataratas do Iguaçu, Bariloche e muito mais. Qual o idioma oficial da Argentina? O idioma oficial da Argentina é o espanhol. Qual a moeda da Argentina? A moeda da Argentina é o peso argentino. A Argentina é a escolha de muitos turistas brasileiros como destino para passar as férias ou mesmo os feriados prolongados. Afinal, por ser um país vizinho, a viagem pode ser mais curta, de acordo com a sua cidade de origem, e menos burocrática, pois não é preciso apresentar visto e nem mesmo passaporte. O peso argentino está desvalorizado em relação ao real. Isso significa que ao trocar a moeda brasileira pela Argentina, o poder de compra aumenta. Por consequência, o turista pode gastar mais, sem que isso represente um gasto maior em reais. Por outro lado, o câmbio na Argentina está em período de grande variação. Ou seja, em alguns dias, está mais alto do que em outros, fazendo com que o real dentro do país se torne mais ou menos valorizado conforme o dia.